Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem vindos aí a mais um vídeo E galera no vídeo de hoje aqui mano, eu estou trazendo mais um episódio da série Sem Compromisso Essa série que fazia um tempinho mano, que eu não trazia Muita gente pergunta mano, que série, que nome de série é essa e pra que você vai ver essa série mano? E vai essa série, é uma série onde eu dou avisos, tá ligado? Eu coloquei o nome da série Sem Compromisso, mas o bagulho aqui é o Compromisso Total Que é importante, que é avisos pra vocês ficarem ligados Mas mano, enfim, vamos deixar de enrolação e vamos lá Rapaziada, estou trazendo a gameplay de fundo, numa parmazém com a M14EBR Natal Eita, Natal, eu tenho que falar Natal com essa arma Com a M14EBR Gold mano, vocês podem ver velho Eu tinha acabado de acordar, eu gravei esses vídeos aí nas pressas Então mano, desculpa aí qualquer coisa, qualquer nubada Mas mano, tá bom, vou deixar de enrolar aqui, vou pro assunto principal Mano, por que que eu decidi fazer esse vídeo? É, ultimamente aí, pra quem sabe, eu tava Semana passada, pra quem acompanha meu canal sabe que eu fiz uma live Mano, deu muita gente, eu quero agradecer Vários youtubers participaram aí, eu quero agradecer a eles aí Mano, tamo junto É, e véi, eu fiquei nessa vibe, tá ligado? Mano, eu vou fazer live agora Mano, toda semana eu vou ver se eu consigo fazer live E mano, terminou que Eu assim, eu só não gostava muito das minhas Das minhas próprias lives Por que mano, eu ficava em 360p, tá ligado? A qualidade, 360 Então mano, eu não curtia E muita gente também não assistia por isso Que a qualidade era baixa É, e mano Essa semana aí que passou Mano, eu não vou fazer live 360p não Mano, eu vou aumentar essa internet Aumentei minha net, mano É, eu sei que a galera vai perguntar quanto era Minha net era de 15MB Eu aumentei pra 35, véi Mano, agora tá dando pra fazer live HD de boas, tá ligado? O ping também tá ótimo O ping não tá mais variando É, rapaziada O, a notícia é essa, mano Eu vou fazer lives agora em HD, mano Vai, a qualidade de áudio e de som agora É, ou de áudio e de som É tudo a mesma merda, tá ligado? De áudio e de imagem, mano Agora vamos ficar com uma qualidade legal Então, mano É, todo sábado Agora tá, tá decidido Eu vou tá fazendo live É, eu não sei a hora, tá ligado? Vai ser, assim, de tarde De tarde pode ser até de noite Porque eu gosto quando Eu não gosto de ficar sozinho fazendo live E eu gosto muito quando os caras do clã participam, mano Porque a galera que conhece meu canal Sabe que, mano Os caras do clã são zoeiros, véi Então, eu vou deixar Dar umas, sei lá, mano Eu vou deixar entrar geral do clã Quando tiver um bocado de gente online do clã Eu abro a live Pode ser de tarde Pode ser umas 6 horas da noite, mais ou menos Só sei que vai ser no sábado, mano Hoje, no caso, já é sábado Se você tá assistindo esse vídeo outro dia É porque você tá assistindo esse vídeo outro dia, né? Mas, mano Eu não garanto fazer nesse sábado Por quê, mano? Porque os servidores do Nordeste estão bugados, tá ligado? O ping lá tá bugado ainda Mas, mano Próximo sábado Eu acho que é que eles vão corrigir Esse bagulho Eu já faço live Vocês vão ver, mano Como é que tá a qualidade da live Tá muito boa Mano, mas qualquer coisa Eu abro uma live hoje Nem que seja rapidinha, tá ligado? Só pra teste, mesmo Só pra dar uma zoada E, rapaziada Outra coisa, mano Que eu queria aqui Falar É sobre a programação do canal, mano Muita gente Muita gente mesmo Vem me perguntando aí Estrada, mano Quais são os dias que tu posta teu vídeo? É, mano Muita gente me tromba Me tromba assim Nas salas No CF Pergunta isso Rapaziada Bota uma coisa na tua cabeça, mano Eu posto Eu posto vídeo Toda terça Quinta E sábado, mano Na terça e quinta Eu posto vídeo de CF É, todos dois Às sete horas da noite Na terça Sete horas da noite E quinta Sete horas da noite E na E no sábado Eu posto dois vídeos Um de CF E um de outro jogo, tá ligado? Às vezes eu trago Assault Fire Às vezes eu trago Black Ops 2 Vou começar a trazer Outros jogos também aí É, o de Crossfire Geralmente sai sempre Às onze horas E o do outro jogo Sai às sete da noite, tá ligado? O de Crossfire sai Às onze horas da manhã E o outro sai às sete da noite Isso basicamente É a programação do meu canal Se eu for começar a fazer live Eu vou fazer live Às seis horas Por aí, tá ligado? Assim que eu acabar a live Eu já solto o vídeo De sete horas Mano, beleza, velho Já falei aqui Da programação do canal É, mano Eita, tem muito aviso Esse vídeo Na moral O próximo aviso, mano É que eu já cansei De dizer, mano É, muita gente Fica perguntando Stroiter, mano Deixa eu entrar no teu clã Deixa eu entrar no teu clã Mano, o clã é fechado, velho Só pra amigos, mano É, não Não, muita gente faz Aí você não considera Os inscritos Amigos, mano Mano, eu falo Em relação aqui Dos amigos próximos Aqui da minha casa Tá ligado? Que a gente já tem amizade Mano, é bem Amizade, tá ligado? A gente Mano, é uma amizade Muito longa já Então Eu fiz o clã Só pra reunir Os amigos mesmo E cara Outra coisa Que a galera vive Me perguntando É Me adicionar no CF, mano Véi Minha lista De amigos Tá sempre cheia É, e mano Uma coisa que eu odeio Vai serão Eu odeio quando o cara fala Stroiter Me adiciona, mano Aí eu pego e falo Mano, toda lista é cheia Aí ele pega e faz Exclui um, véi Ô, mano Não fala isso não Sem leseira, véi Mano, ninguém Tu não é melhor do que ninguém, cara Por que eu tenho que excluir? Eu sei que Muita gente Fala isso Porque, tipo Tem cara que deixa Um monte de cara inativo Na lista de amigos Tá ligado? Mas, mano Eu não, véi Eu Toda vez Eu olho minha lista Todo dia que eu entro Eu dou uma olhada Pra ver se tem cara inativo Pra assim que a galera Me adicionar Ter espaço, tá ligado? Mas não, véi Não, nunca tem cara Que não loga mais, tá ligado? Eu sempre faço uma limpa Na minha lista Então, mano Se você fica pedindo isso, véi Por favor Eu já Já dei o aviso aqui Principalmente o bagulho do clã também Muita gente tava pedindo É, então, mano Tá avisado aqui Beleza, rapaziada? Mano, deixa eu só Recapitular aqui É Eu falei sobre o bagulho da live Que agora eu vou trazer live Todo sábado Só uma observação, mano Eu não garanto trazer nesse sábado Porque eu expliquei a vocês Por causa do Que o ping no Nordeste tá bugado No servidor do Nordeste tá bugado Eu falei também sobre a programação do canal Que tem vídeo todo Terça, quinta e sábado Terça e quinta Sai vídeo de CF às 7 horas E no sábado sai dois vídeos Um de 11 da manhã E um de 5 E um de 7 da noite, mano Que provavelmente é de outro jogo E no sábado também Agora eu vou passar a trazer as lives Beleza? A outra coisa que eu falei é do clã Que o clã tá cheio E da lista cheia, mano Caraca, mano Deu uma resumida aqui Monster, tá ligado? Mas, mano Foi isso aí Rapaziada Tamo junto Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha maroto Mano, é nóis na vida Mano, até o fim, tá ligado? É, se você puder Compartilhar esse vídeo Pra um colega seu É mais importante ainda E, mano Curte minha página no Facebook Tá aí na descrição E, véi Me segue no Twitter Mano É nóis Beleza, rapaziada? Muito obrigado Por você ter assistido até agora Tamo junto Falou Fui E até mais Valeu! Tchau 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 Tchau